E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King na área trazendo mais um vídeo pra vocês com a seguinte pergunta O que vocês acham de um discador totalmente personalizado no seu aparelho? É isso aí mesmo pessoal, um aplicativo de telefone totalmente customizável, totalmente personalizável no seu aparelho Eu quero apresentar pra vocês o Drup Opa, pera aí pessoal, esse não, é esse aqui Drup pessoal, um aplicativo pessoal muito bom, totalmente customizável Onde você pode estar efetuando chamadas, mandando mensagem, atribuindo atalhos e mais atalhos Olha só que legalzinho que é a interface dele, certo? Olha só Olha só, a lista de contatos Mega fluida, certo? Olha só E olha que interessante pessoal Pega o contato E arrasta Olha só Chamada 1 Chamada 2 Pra quem tem um sim personalizado, certo? Aqui pessoal, pra quem quer mandar uma chamada de voz, tá bom? Uma mensagem de voz Mandar um SMS Mensagem pelo WhatsApp Tá bom? Um lembrete Olha só que interessante Tá bom? Quer mandar um e-mail Não quer mandar pra lá Pra canto nenhum Volta aqui de novo E olha aqui, ó Tem mais aqui ainda Mensagem de chamada do WhatsApp Gravador de chamada Tá bom? Calendário Telegram Entre outros Tá bom pessoal? Olha só que interessante Vamos dar um, vamos mexer Vamos trabalhar nas suas configurações Opa, pera aí Primeiro olha aqui, ó Olha que interessante também Tá? Até esse parte aqui, pessoal É customizável também, tá bom? Vai da criatividade de cada um E está fazendo Certo? Clica aqui na engrenagenzinha E vamos às configurações Tá? Configurações básicas Já vem Já vem nele, tá? Configurado pra português Próxima ala Tá? Discador Temas do discador Clica aqui E olha só Tá bom? Aplicar Já está aplicado, ó Tá vendo? Então dá um voltar nele E olha aqui Temas Dá pra escolher entre outros temas Mas a gente vai chegar aqui daqui a pouquinho Liscagem rápida Suporte a dual sim Tá ativado Você pode estar escolhendo Igual eu rastei lá Pra primeiro Pro sim ou pro sim 2 Bloquear chamadas Olha só, pessoal Famosa lista negra, tá bom? Aquelas chamadas Chatas Indesejáveis Que quando você atende Um filho da mãe do outro lado Faz questão de desligar Bloqueia ele Aqui, ó Beleza? ID de chamadas Tá bom? Pra você, tá? Você pode bloquear a sua ID Ou então deixar ela visível Chamadas perdidas Gravador de chamadas Olha só Totalmente customizável também Tá bom? Durante a chamada E pop up de chamadas Esse pop up de chamadas Esse pop up de chamadas aqui, pessoal É mais o seguinte, ó Efetuadas Não atendidas Tá? Vai aparecer esse iconezinho aqui embaixo Tá bom? Número desconhecido Gravo Chamadas gravadas Tá bom? E olha só Tudo isso aqui Voltar Próxima aba E aqui os temas, pessoal Aqui os temas padrão Pode adicionar uma foto sua também Se quiser, tá bom? Aqui você pode customizar O seu bel prazer Tá bom? Talvez eu não Porque eu não estou conectado à internet Talvez aqui não abriu todos Beleza? Ó E aqui Cada abinha dessa aqui Basta clicar Será redirecionado pra Play Store Pra poder estar baixando E customizando aqui O seu discador Olha só Que interessante N Customizações pra estar fazendo Beleza? Próxima aba Contatos Tá? Olha só Aqui você pode deixar o sobrenome primeiro Tá bom? Lembrete do aniversário Dos seus contatos Vista recentes Sugestão de contatos E configurações avançados E configurações avançadas Aqui, pessoal Não precisa mexer Tá bom? Deixa do jeito que está Tá tudo muito bom Tudo muito ótimo Vamos voltar Próximo Aqui, pessoal Abrir Como abrir o grupo Pontos Tá? Contatos Mini contatos E desabilitado Escolha uma opção E Usufrua Da melhor forma possível Pontos de acesso Aqui, pessoal Pontos arrastáveis Tá vendo esses Olha só Tá vendo esses pontinhos aqui? Você vai segurar nele Ele vai estar num canto Normalmente nesse canto aqui Segura E arrasta ele pra onde você quiser Certo? Pontos invisíveis Pontos invisíveis, pessoal Você vai selecionar Qualquer um desses pontos aqui Que seja melhor pra você Pra poder estar Arrastando Tá bom? O seu Pra poder estar abrindo O discador Depois eu vou mostrar pra você Vou deixar isso aqui selecionado Aqui, pessoal É pra quem Aderir ao programa beta Aí você vai clicar nesse aqui E vai abrir O discador Beleza? Ou nenhum Beleza? Vamos para o próximo Personalizar Orientação Trocar posições De contatos e ações Aqui você pode deixar Na esquerda Ou No canto da direita Dois toques Aqui, pessoal Você vai configurar Esses dois toques aqui Pra poder Vai dar uma reação pra ele Toda vez que você der Dois toques Na tela do seu aparelho Ele vai ter uma reação Então Você tem que atribuir Aqui a ação dele Eu não vou fazer Esse teste pra vocês Porque a configuração Dos dois toques Pessoal Eu já tenho No nova launcher E isso pode acabar E isso pode acabar Dando conflito Tá ok? Animar a abertura De app Vibração Olha só Tá vendo? Tudo personalizável Próximo Pera aí Pera aí É isso mesmo Próximo Aqui, pessoal Drive mod Modo motorista Modo de direção Tá? Configura ele Direitinho Do seu gosto Pra ele poder Continuar funcionando Enquanto você estiver Dirigindo ao volante Lembrando, pessoal Que não deve Dirigir Falando ao celular Tá bom? Então, configure o direitinho Pra que quando receber a chamada Você consiga atender De modo Que mantenha As duas mãos no volante Tá ok? Então, vamos lá Pro próximo E aqui, pessoal Compartilhar o grupo Avaliar Grupo de ajuda E a comunidade beta Beleza? Se inscreva Se assim você quiser Se não quiser Não tem problema E aqui o social Tá bom, pessoal? Não tem segredo nenhum O aplicativo é isso Tá bom? Muito bom mesmo Se você gostou Dê o seu like Não gostou Dê like também Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra estar recebendo Notificações de novos vídeos Tá ok, pessoal? Mais uma vez Vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês E aproveitem ao máximo Desse novo discador Beleza? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON